Eu e meu fantasma Texto e narração, Ana Luíza Olha só o que aconteceu comigo, conta o Davi Foi sinistro, era dia de Halloween Eu peguei um lençol e fiz dois furos para os olhos Porque naquela noite eu iria brincar de doces ou travessuras E ganharia meu prêmio de muitas gostosuras Eu coloquei a minha roupa de fantasma e fiz meu caminho Passando de porta em porta, de vizinho em vizinho E ganhei muitas guloseimas naquela noite Que deixaram o meu cesto cheinho Mas então eu passei por uma cerca ali perto E o que então eu vi diante de mim pairando no ar? Um pequeno fantasma como eu Um pequeno fantasma, bem pequeno a flutuar Perguntei para aquele pequenino Isso é um truque? Quem está fazendo isso? Mas não houve resposta Eu me virei para ir embora E quando olhei em volta A pequena coisa fantasmagórica voadora Estava grudada em mim E me seguia tim-tim por tim-tim A noite toda fui buscar doces Eu andei lá e aqui, aqui e acolá Mas onde quer que eu fosse O meu fantasma ficava muito, muito perto Me acompanhava para lá e para cá E mesmo depois que fui para casa Para contar o que recebi O fantasma se recusou a ir embora Não dava para acreditar Ele só fazia me acompanhar Pedro, meu irmão mais velho É curioso e inteligente E quando eu perguntei a ele o que estava acontecendo Ele pensou um pouco E depois disse firmemente É óbvio Pelo menos para mim o que está acontecendo aqui O pequeno fantasma pensa que você é o pai dele E é por isso que ele não vai embora, Davi Tentamos contar a verdade ao fantasma Que não éramos iguais Mas ele apenas pairou no ar Obediente e manso a nos olhar Não importava o que disséssemos ou fizéssemos O fantasma não se dispersaria E então eu sabia que ele me seguiria Por bem ou por mal Onde eu fosse ele iria O fantasma foi comigo para todos os lugares Para a escola Para a igreja Para brincar na rua E descobri que estava gostando da sua companhia Um pouco mais a cada dia Logo nos tornamos melhores amigos E nunca nos separamos Parecíamos irmãos Até que chegou aquele dia trágico Que quase partiu meu coração Pois Ghost e eu estávamos voltando para casa E então por acaso nos encontramos com um estranho Que era mais ou menos do meu tamanho Ele estava coberto com um lençol Não, não era um lençol Era um fantasma Um verdadeiro fantasma Oh não, que decepção Ele viu meu amigo E disse Oh querido Aonde você foi? Você desapareceu no Halloween E tenho estado muito preocupada Mas agora que eu encontrei você Vamos lá É melhor irmos para casa já E agora A verdade do que aconteceu Eu entendi direitinho Este pequeno fantasma Pensou que eu era a sua mãe E então ele me seguiu Por todo o meu caminho Mas agora Sua verdadeira mãe apareceu Para levar o filho embora Ela me desejou boa sorte E partiu com seu filhote Adeus Eu nem falei Porque de repente Puf! Desse sonho estranho Eu acordei Fim da historinha Se inscreva E deixe seu joinha Até mais